Vamos dançar dois pra lá, vem pra cá E uma rede convidada me lançando No cantinho da cana, mas de um alento No meu dedo, minha mãe, eu perdi no ar Lua de estereira, o meu sapato, o meu sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela cela A carne do meu velho e a carne de cansador Que tem nação, a manhã, tinha morena me deixando A vida velha na rua, a manhã, a manhã, a beijinha da velha Que tem nação, a manhã, 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 a manhã. Bate de uma cor, um golpe de cerveja que rola na parede E uma rede sorrindo avança, um cantinho da carrua de óleo e um porão Chega de amor e recorre pelo ar Lua de esteira, o meu sapato, o meu papo, o sapato dela Por cima da cadeira, que é a minha denuncia, lá o lado do meu velho e a ponte de casal Que tentação Se a morena me beijar no peito abelha, a lua malandinha, a ponte de abelha Fotografando o meu cenário de amor Lua de esteira, o meu sapato, o piso, o sapato dela Por cima da cadeira, que é a minha denuncia, lá o lado do meu velho e a ponte de casal Que tentação Se a morena me beijar no peito abelha, a lua malandinha, a ponte de abelha Ponte de abelha, a benzina Pegue, tem que ficar O sapato neno, não secham PIA E um Se a morena me beijar no peito abelha, que é a minha denuncia, lá o lado do meu velho e um cabelo E um Se a morena me욱 speculation Não beijar no peito abelha, re kimchi Com